Paula Amaral tinha apenas 4 anos quando o Botafogo conquistou o Campeonato Brasileiro de 1995. Mesmo assim, folheando o álbum de figurinhas do irmão mais velho, ela demonstra intimidade com esse importante capítulo da história do seu tímido coração. Até aquela época o Botafogo não tinha nenhum título brasileiro reconhecido, só depois que foi reconhecido, então para o clube foi como se fosse o primeiro título. Na final disputada há 20 anos, o Botafogo venceu o Santos pelo placar de 2x1 aqui no Maracanã. Na segunda partida disputada no Pacaembu, um empate em 1x1 garantiu a conquista. Foi a última vez que o clube carioca venceu uma competição nacional. Para refrescar a memória de duas décadas atrás, o jornalista e historiador Tales Machado adotou uma iniciativa bastante criativa. Através do perfil do Twitter, o Botafogo de 1995, o torcedor é levado a reviver aquela temporada em tempo real. Já são mais de 2 mil seguidores interagindo a partir dos acontecimentos da época, que são descritos como se estivessem ocorrendo exatamente agora. Quando o golpe militar fez 50 anos, um perfil no Twitter, que engraçado hoje eu não consigo lembrar qual é, um perfil no Twitter fez o acompanhamento em tempo real daquele dia, do dia do golpe de 64. E eu achei uma ideia genial de você poder acompanhar, porque é óbvio, em 64 não tinha Twitter, né? E aí eu pensei nessa ideia de acompanhar o ano do Botafogo, em 1995. Era uma ideia longe, uma ideia que eu já tive, tem algum tempo, de reunir esses fatos de um título importante para o Botafogo, que vai fazer 20 anos em dezembro. A ideia de Tales Machado é que o projeto seja o teaser de um livro sobre a conquista de 95, que deverá ser financiado com a colaboração dos torcedores e lançado no fim do ano. Ele espera também que as lembranças tragam motivação num momento delicado, já que o Botafogo disputa esse ano a Série B do Brasileirão. É um time que ficou na memória, né? Você vê que até aqui em frente é pintado o Túlio Donizete. Acho que essa memória pode ajudar aí ao time atual a entender o tamanho que é o Botafogo, que ele não merece estar na Série B. Apesar de reconhecer a importância da conquista de 95, o atual técnico do Botafogo acredita que outras passagens do clube são mais inspiradoras para as novas gerações de jogadores. Didi, Garrincha, Zagallo, Carlos Alberto Toi, Jairzinho. Dizia que o título de 95 é o que nos motiva, não. Isso também nos motiva, mas a grandeza do Botafogo não é desse título, não. É a grandeza desses fenômenos que passaram aqui. Mas no coração de muitos torcedores, os craques do passado certamente dividem espaço com Túlio Maravilha, autor do gol do título e de outros 22 gols que lhe valeram a artilharia da competição. Túlio Maravilha, Botafogo campeão brasileiro de 95.